Uma vez me disseram que minha vida seria mais fácil se eu fosse menos autêntico. E por alguns anos isso me incomodou muito. Entretanto, agora que aprendi a arte de transformar ferimentos em cicatrizes e então em tatuagens, finalmente estou preparada para responder a isso. E minha resposta é sim! Ser quem sou realmente faz com que minha vida seja mais difícil. Mas o que você não vê é que isso somente é verdade em seu mundo. E a que tipo de mundo você pertence? Você pertence ao mundo que isola as pessoas pela sua cor de pele, por ser deficiente, por ser mulher, por ser gay, por ser lésbica, por ser obeso, por ser magro demais, por ser enfermo. Deus, a lista se estenderia para sempre. Mas, resumo da obra. Você pertence ao mundo que mesmo torturaria pessoas que não coubessem uma caixa. O que certamente me choca de certa forma. Porque você é negro e você sobreviveu. Não somente isso, mas você também prosperou. E por isso te felicito. Você merece. Mas somente porque você venceu nessa geração tenebrosa do século XX, isso não lhe dá o direito de se intrometer em meu mundo e dizer as coisas da forma que você vê. Bem, você pode dizer o que quiser, mas, novamente, você deve estar disposto a ouvir o que tem de ser dito para ter esse direito. Isso apenas é justo. Eu sobrevivi, entre as suas palavras. Então, agora, seja preparado para sobreviver às minhas. Eu pertenço a um mundo que aceita todos. Com exceção de pessoas feito você que acreditam ter o direito de ostracizar outros seres humanos. No meu mundo, não existe tal coisa como diferença entre gêneros. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Pessoas gays são aceitas na sociedade e mesmo podem se casar. Deficientes podem trabalhar e são protegidos pela lei. No meu mundo, todos têm uma chance, se você a merecer. Não rotulamos pessoas, já que o que realmente importa é quem você é, no seu gênero, orientação sexual, aparência ou adesão aos padrões aleijados e distorcidos da sociedade. Este é o próximo século que pertence a uma nova geração. Minha geração que, graças a Deus, é bem mais compreensiva que a sua. Então, esteja avisado, porque suas palavras foram como o tiro que saiu pela culatra. Sua falta de autenticidade lhe dará um momento difícil no meu mundo. E tamanho é um alívio de dizer tudo isso. Porque agora, a última cicatriz foi transformada em tatuagem. E deixe-me dizer isso, a tatuagem é muito foda. Eu a amo. Fique bem no século passado. Mas não fique em sua zona de conforto por muito tempo, porque as coisas estão mudando. E uma hora você terá que se atualizar, quer queira ou não. E diferentemente de você, eu não irei despedaçar a sua alma. Irei oferecer a chance para que você venha ao meu mundo. Mas com uma forma diferente de pensar. Embando com uma mulher que nunca podia ser. Como?